A proposta é do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, e institui o Junho Vermelho. Conforme o projeto aprovado em plenário, o sexto mês do ano passará a ser dedicado às campanhas de doação de sangue em Santa Catarina. O período coincide com o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 2% da população brasileira é doadora, enquanto o ideal seria no mínimo 5%. Somente em Santa Catarina, a cada mês, o Emosc recebe aproximadamente 1.600 doações de sangue. Esse é o principal objetivo do nosso projeto, é salvar vidas, é fazer com que o sangue seja realmente doado por todas as pessoas que têm essa solidariedade consigo. Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Mauro de Nadal, do PMDB. A PEC determina que, em caso de fechamento de escolas da rede pública estadual, deverá ser realizado anteriormente uma audiência pública aberta à comunidade, para a apresentação das razões técnicas que levaram o governo a essa decisão. Com a nossa proposta de emenda constitucional, nós buscamos, antes do acontecimento, a audiência altiva, ou seja, ouvir vereadores, prefeitos, a comunidade em si, e também ouvirmos a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, quanto ao fechamento desse educandário, para evitarmos problemas com o fechamento, que hoje a gente não encontra a solução. Os parlamentares também aprovaram a admissibilidade de outra proposta de emenda à Constituição, apresentada pelos membros da mesa. A PEC inclui o Instituto Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, entre as entidades culturais que recebem apoio técnico, administrativo e financeiro por parte do Estado. A única escola do Bolshoi fora da Rússia, ela foi inaugurada em Joinville, no ano 2000, com o objetivo de promover a inclusão social de crianças e jovens. A Escola Bolshoi, no Brasil, conta atualmente com 305 alunos, matriculados em cursos técnicos básicos e de formação continuada. Todos recebem 100% de bolsa de estudos. Ao concluir o curso, saem preparados para atuar em companhias de dança no Brasil e no exterior. Legenda Adriana Zanotto